E ainda falando sobre lixo, em fevereiro desse ano nós mostramos aquela grande quantidade de sujeira acumulada lá no Rio Gravataí, em Cachoeirinha, você lembra? Essa manhã o repórter Josmar Leite voltou ao local e agora vai mostrar pra gente o que ele encontrou por lá. Quatro meses se passaram e hoje a paisagem do Rio Gravataí, em Cachoeirinha, já é bem diferente. Lembram que no mês de fevereiro aquela grossa camada de lixo envergonhou o Rio Grande do Sul? Pois muita coisa foi feita desde lá, a gente retorna aqui pra saber o que pode ser feito ainda pra evitar que aquelas cenas se repitam. O prefeito de Cachoeirinha, Christian Wassen, foi um trabalho complicado e que não depende apenas da cidade de Cachoeirinha, né? Existem muitas cidades do entorno que precisam participar desse esforço. O que tá em andamento hoje na prática pra evitar que isso ocorra no futuro? Nós estamos cuidando muito da cidade com relação à fiscalização, intensificamos a fiscalização ambiental pra buscar possíveis infratores e também conversando muito com os colegas dos municípios vizinhos, né? Porque aqui, como se percebe, a correnteza aqui, ela desce, né? Então, com o nível normal do rio, o lixo vai passando, né? Com relação àquele episódio, como aconteceu a estiagem, as macrófitas criaram um bolsão de macrófitas, que são as vegetações, e ali se formou, então, aquela ilha, né? Então, com a retirada dessas macrófitas, foi feito um canal que a empresa contratada, especializada nesse serviço, retirou, então, todo aquele resíduo. Aquele resíduo impactante, foi muito triste, mas agora com aquele movimento todo que aconteceu, a população tá também um pouco mais consciente e nós intensificamos isso. Agora com o programa de educação ambiental, junto das empresas, das nossas escolas municipais e também com os movimentos que apoiam a causa ambiental. O Leonardo da Costa participa dos movimentos ambientais aqui da região do Vale do Gravataí. Vocês acham que houve algum avanço, algum aprendizado de tudo que aconteceu, Leonardo? Olha, em relação ao aprendizado, eu acho que o principal foi para a sociedade. A sociedade percebeu que precisa se manifestar, precisa falar, precisa participar da comunidade. Essa ação que nós fizemos ontem, domingo de manhã, foi muito bonita para que a sociedade possa participar, participar desse trabalho de recolhimento, de percepção, de conhecer a própria cidade, né? De se interar, porque se o cidadão, ele não conhece o município onde ele mora, ele não atua, é como se ele não fizesse parte daquilo, como se ele não fizesse parte do problema, mas ele faz. Então, ele precisa fazer parte da solução também. Agora a gente fala aqui de um mistério, um empresário desapareceu depois de fazer uma viagem... A gente fala aqui de um mistério.